Olá, sou Carlos Rennick, dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. O meu objetivo com esse canal é levar a você o amor e a paixão que eu sinto pela mineração. Se você está buscando conhecimento sobre o universo da mineração, este é o local onde você encontrará respostas para as suas perguntas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos ter um tema bastante interessante. Nós vamos estar tratando sobre a utilização de explosivos, mas de uma forma muito pouco usual e eu acredito que praticamente ninguém viu isso aí ainda na vida, tá? Então nós vamos estar falando sobre o uso de explosivos para controle populacional. Vamos lá, vem comigo! Então se você pensa que já viu tudo na vida, esse vídeo é para você. Nós tivemos um problema, em determinada empresa onde eu trabalhei, eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo. E esse problema era a população de urubus que estava crescendo de uma forma assustadora. A população de urubus estava extremamente alta, trazendo problemas para o vilarejo. O segundo problema era como fazer para diminuir a população de urubus de uma forma drástica e eficiente. E o terceiro é quem iria fazer esse trabalho. Bom, nós vamos falar aqui primeiro de uma utopia, por quê? Nós estamos falando de setembro de 1985 e nessa época a lei 12.305, que também é conhecida como a lei do lixo, ainda não tinha sido promulgada. Ela foi promulgada em 2010, que é a lei da política nacional de resíduos sólidos. Então, isso aí na época era uma utopia. A realidade é essa aí que vocês estão vendo. Então, esse é o problema que a gente tinha que solucionar. Então, vamos lá. As soluções, depois de várias reuniões gerenciais, estou falando reunião a nível gerencial, porque o problema estava se tornando sério. A primeira que apareceu foi comprar uma espingarda calibre 12, colocar uma pessoa para bater as aves. A segunda solução, e essa aí, toda vez que eu lembro, é o morro de rir, gente. E fica à vontade para dar gargalhada, porque é hilária. Capturar uma ave, pintá-la de verde e depois soltar a mesma junto ao bando. Mais à frente nós vamos ver a teoria dessa solução. E a terceira, mais drástica, era fazer uma detonação no lixão quando as aves estivessem pousadas no mesmo. E aí já acabar com a quantidade grande de uma vez só. Bom, a primeira solução foi posta em prática. E após os primeiros tiros e contagem de aves abatidas, chegava à conclusão que o custo-benefício não estava viabilizando. Porque o cara atirava para todo lado, mas acertar, ele não acertava, ele era ruim de mira. Então entra a segunda solução. Essa aí eu vou até citar Mário Quintana quando ele diz A esperança é um urubu pintado de verde. E eu não sei de onde é que veio essa ideia, se foi baseado nessa frase dele, o que foi. Mas foi uma ideia e, como eu disse, a nível gerencial. Então, o que teria que ser feito? Primeiro, capturar uma ave para depois pintá-la de verde. Só que o urubu não entra em Arapuca. Então, descobriram que podia pescar um urubu, uma ave. E botaram um cara lá com linha, anzol e isca. E ele ficou lá um dia, dois dias, três dias, até que conseguiu capturar uma ave. Capturaram, pintaram ele todo de verde. Desculpa aí, mas eu não aguento, tá? E soltaram ela de volta lá. Os urubus nem deram bola para aquele papagaio que chegou lá. O companheiro verdejante acabou sendo isolado. E ao invés de acontecer o contrário, ou seja, a ideia inicial era de que esse urubu pintado de verde fizesse com que os outros ficassem assustados e afastassem do local. E à medida que ele fosse se aproximando do bando, para se reintegrar o bando, o bando fosse cada vez mais distante. Conclusão, o bando quase morreu de rir. E quem ficou isolado foi o urubu verde. Um fracasso total. Aí vem a terceira. E essa terceira teve que ter um planejamento muito grande, como é que seria feito, como é que se colocaria as cargas explosivas e tudo mais. E foram feitas três detonações. A primeira detonação, ela não cumpriu o objetivo. Por quê? Na hora da detonação houve uma falha. Estavam previstos detonar 300 cargas e apenas 30 detonaram. Ainda bem. Porque quem trabalha com explosivo, principalmente cordel detonante, sabe muito bem do risco que existe da propagação da onda sonora. Principalmente, principalmente, se há uma inversão térmica. Essa onda sonora, ela pode atingir quilômetros de distância. E foi o que aconteceu. A sete quilômetros caiu panela, quebrou vidraça e o povo do vilarejo achou que o mundo estava acabando. Imagina se detona as 300. Tinha gente correndo até hoje. Aí, fomos para a segunda. Na segunda, nós já bolamos um outro, um projeto um pouco diferenciado. Sobre as cargas de explosivo, nós levamos brita, essa brita 3, grossona, que é usada em lastro de ferrovia. E colocamos sobre as cargas, por quê? Além de atingir os que estariam pousados, a ideia era atingir os que estariam sobrevoando. Então, detonamos e foi um sucesso. Tanto foi que foi programada a terceira detonação. E a terceira detonação, ela trouxe um resultado muito bom. Nessa altura do campeonato, eu já estava, porque era eu que era o bode expiatório, se desse errado, eu ia pagar o pato. Eu já estava pensando em construir morteiros para acertar os que ficavam na árvore. Porque o urubuto, ele não é burro, ele não é idiota. Depois da segunda, depois da primeira detonação, e quando teve a segunda, ele via a turma chegar lá no lixão, ele não descia, não. Ele ficava posadinho na árvore. Então, eu já estava imaginando uma forma de acertar ele na árvore, para ele ver quem é que era mais esperto. Mas não foi, não chegamos a esse ponto, não. E aqui eu trago para vocês o relatório final de todo esse projeto. Então, vocês vão achar um absurdo esses valores, mas eu tenho que lembrar o seguinte. Isso aconteceu em 1985. E a moeda do Brasil era o cruzeiro. Então, esse último trabalhinho, que foi a terceira detonação, ela teve um custo total de 4.708.908 cruzeiros. Sendo o custo por área abatida de 15.700 cruzeiros. E a razão de carga ficou em 1,58 quilos de explosivo por área abatida. Ao lado aí, companheiro, está o relatório. Nessa época, a gente não tinha computador, não tinha uma planilha de Excel para fazer os cálculos todos bonitinhos, não tinha um PowerPoint para poder estar apresentando isso de uma forma melhor. E por falar Excel e PowerPoint, quem tem dificuldade nessa área aí, eu indico o meu amigo Trovato. É excelente, é o guru da informática e uma pessoa extremamente competente. Então, vai lá no canal dele, tem ele embaixo lá no meu canal. Vai lá que vocês vão ficar satisfeitos. Então, voltando aí ao nosso relatório, datilografado com cópia, com papel carbono. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. E aí está a cópia do relatório. Detonação realizada na lixeira do quilômetro 4 no dia 19 de setembro de 1985. E, não vou ler ele todo, tá? Com a utilização de brita sobre cargas confinadas em saco plástico de 4 polegadas de diâmetro e 50 centímetros de comprimento. Obtivemos uma maior área de atuação com uma menor quantidade de explosivos. Material utilizado. Nitrato de amônia, 300 quilos. Lama explosiva aluminizada. Na época era o SPT. Não sei se ainda tem ele hoje. 175 quilos. Cordel NP7, 1250 metros. E o espoletim 1. O interessante desse espoletim é que ele tinha, o estupim tinha somente 5 centímetros de comprimento. Era a conta de tirar o cigarro da boca, botar no estupim, jogar ele longe lá e tapar o ouvido. E ver o barulho. Então, essa aí, meu amigo, é aquela frase que eu digo. Mineração tem cada coisa que até Deus duvida. E aí nós temos um caçador de urubu, um pescador de urubu e o exterminador de urubu. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Aí estão os meus contatos. O e-mail. Serroenic, arroba crmcr.com.br O meu Instagram, arroba Serroenic O LinkedIn e o nosso canal. Muito obrigado. Espero encontrá-los novamente nos próximos. Aliás, já tem coisa boa vindo por aí. Vocês nem imaginam. Mineração é uma caixinha de surpresa. Não sei só. Obrigado.